Música Filhos, together, mais um review, dessa vez eu trouxe um modelo no qual eu nunca andei inclusive Essa aqui é a NC750X, e do meu lado está aqui o Alfredo, que conhece a moto na palma da mão E eu quero bater um papo com ele, para ele me explicar, porque essa moto teve uma alteração de tudo praticamente E aí a gente vai destrinchar ela para vocês, a primeira coisa Alfredo, obrigado Eu queria que você me explicasse um pouco esse crossover, o que seria isso? Qual que é o sentido dessa palavra nessa moto aqui? Bom, na verdade Durval, essa moto inaugurou esse crossover para duas rodas Hoje é muito comum você chamar o crossover de automóveis de SUV Então podemos dizer que essa daqui é a moto que inaugurou a categoria SUV para as motos, para as duas rodas Ela nasceu aqui no Brasil em 2012 como NC700X E ela trouxe nesse NC, que significa New Concept Um novo conceito, que é o conceito X lá depois dos 700, naquela época, agora depois dos 750 agora Que é o crossover Então o crossover, ele é um misto, por exemplo, uma mecânica aparente de uma motocicleta naked As rodas de liga leve, a área 17 de uma motocicleta street Então ela tem esse misto entre naked e street com a posição e o conforto de uma trail É simplesmente o mix de tudo, né? É o mix, exatamente Então o cara quer brincar na estrada, ele brinca O cara quer conforto para viajar longas estradas, vai ter também O cara quer um conforto para encaixar, o cara ao dia a dia tem Aquela aparência agressiva de moto parruda tem também Exatamente Entendi Então aqui a gente tem uma motocicleta bastante versátil Ela trouxe muito ineditismo, não só nesse crossover Mas também a primeira moto com um compartimento ou porta capacetes Isso eu lembro do modelo antigo, foi uma coisa que foi a primeira inovação desse modelo Exato, e até então você só tinha scooter, né? Sim Foi a primeira moto até esse compartimento para você ter aqui, cabe aqui um capacete E ele veio crescendo, né? Depois ela virou 750 e agora ela está com uma nova geração onde esse espaço aumentou ainda mais Pô, legal Você tem 23 litros, você coloca um capacete fechado de qualquer tamanho aqui dentro O seguinte, esse motor eu conheço ele um pouco Porque eu andei na XZV e a motorização ela é a mesma, certo? O que a gente tem aqui são algumas mudanças em relação a relação da moto, etc e tal Mas a gente teve um ganho bacana em relação ao modelo anterior Isso aí mais ou menos o que veio a ganhar isso? Bom, ela teve reformulação de motorização, tanto na NC como na XZV A XZV ainda não temos no Brasil, né? Com essa reformulação A NC está chegando agora Certo Lá fora, o foco principal foi atingir as emissões e de normas, né? De emissões do Euro 5 E aqui no Brasil, leia-se Promote 5 Certo Vai começar a vigorar a partir do ano que vem e ela já está apta Mas também teve o objetivo de trazer uma performance maior Então várias alterações, não na parte mecânica, não tão profundo na parte mecânica Mas principalmente a respiração com aumento do volume da caixa do filtro de ar Um novo elemento do filtro de ar com maior captação Um remapeamento do sistema de injeção e ignição E também um novo sistema de exaustão Tanto na curva de saída, né? Do cabeçote Como também no duto que abriga os catalisadores Então os catalisadores, obviamente com o objetivo de atender a norma Euro 5, Promote 5 Certo Mas que acabaram colaborando para uma contrapressão que melhorou o torque em baixo Entendi E com essa maior capacidade de aspiração Um remapeamento de injeção E alguns alívios de peso no motor Nós conseguimos arrancar mais de 4 cavalos de potência nesse motor Do 750 antigo para esse 750 Então mais 4 cavalos Caraca, então foi um... 4.1 mais exatamente Pode falar que tem um ganho bacana e torque também? O torque foi bem pequeno Mas ele agora vem em uma rotação maior O motor ficou mais elástico Então ele ganhou... É que esse motor ele é um pouco curto, né? É, ele... A base dele foi projetada para ser um 750 de autonomia Que é aquele que você gira, anda com um RPM já baixo Gasta menos, mas tem o conforto, não vibra tanto Não é difícil você fazer 30 km por litro Com essa moto aqui? É, com uma 750 Imagina uma 750 que faz em torno de 30 km por litro Tá Então ela já era capaz de fazer isso Continua com essa capacidade Só que agora com uma performance um pouco mais, digamos... É... Mais forte, né? Um pouco mais de potência e elasticidade Agora me fala uma coisa, por exemplo Eu estou com a mente na questão da X-IDV por causa do motor, tá? E eu lembro que ela era bem curtinha A parte de marchas, né? Essa aqui continua curta? Tem alguma mudança? Teve mudança na transmissão Tá Essa versão que nós estamos vendo aqui É a versão com transmissão convencional Boa Tinha na outra geração A grande novidade é que nós vamos ter também a opção com transmissão igual da X-IDV Que é a de dupla embreagem DCT Que é igual da Africa Twin também nova? Isso, similar da Africa Twin Tá, tá, tá No caso da ANC, tanto nessa transmissão convencional como na DCT A gente teve um rescalonamento de marchas Aproveitando a maior elasticidade do motor, a maior potência Nós encurtamos a primeira, a segunda e a terceira Pra quê? Pra crassar e dar rápido Pra você ter mais agilidade Legal, legal Usa o urbano, uso no dia a dia E alongamos quarta, quinta e sexta Pra que você em viagem, com uma velocidade de cruzeiro Tenha um giro baixo pra ter autonomia E conforto também E conforto, porque giro mais baixo você diminui a vibração, né? Se bem que esse motor na outra eu não senti tanta vibração assim Pelo contraste, bem confortável Pô, legal Então a gente tem três marchas curtas e três marchas mais longas aí Isso aí é legal, dá uma diferença bacana O mesmo escalonamento também pra versão com a transmissão DCT Tá, então isso nas duas É igual Tá, perfeito Agora me fala uma coisa, Alfredo Chassi A gente teve alteração aqui, alguma coisa? Novo, zero Chassi novo Justamente pra ganhar esse espaço aqui na parte da frente Onde eu aumento o porta-capacete E aumento também a caixa do filtro de ar Então, esse chassi tem Embora ele seja um Diamond, igual da geração anterior Mas ele tem um novo desenho Que ajudou inclusive a posicionar o banco Três centímetros mais baixo do que na geração anterior Posso fazer um teste aqui? Pera aí Nossa, luxuoso hein Três centímetros, o cara com o pé inteiro Isso também passa a recalibração Agora a suspensão dianteira e traseira com 120 milímetros de curso Pô, ficou confortável mesmo hein Aí sim, ó aí filhão Um sete e três Que agora que eu chapéi as costas no chão Perdi um centímetro Ficou confortável Ficou confortável Pô, bacana E ele tem um trabalho de trência na frente Porque ele usa o bloco do motor como parte da estrutura Certo Mas ele abraça o motor com uma estrutura dupla Sim, sim, sim É, o que eu vi é que ele tá abraçando aqui É, ele pega no motor, na parte dianteira do motor No cabeçote Onde sustenta o sistema de arrefecimento E aqui na parte de trás No bloco do motor Cara, show de bola, entendi E aí a gente teve também um alívio de peso nesse chassi Sim, sim A moto no total perdeu 13 quilos 13 quilos e ganha 4 cavalos Isso Então ficou Pelação peso e potência melhorou bastante Melhorou bastante Ficou bem ágil Entendi, entendi E aí parte estética mudou também bastante, né Até farol aqui, carenagem Usando totalmente novo Tudo novo, né Deu pra perceber Ele já era LED aqui no DRL Luz baixa e luz alta Agora ele também é DRL nos piscas Tanto na frente como atrás E tem aquele esqueminha também de Meu, uma frenagem pá Ele acende, avisa Isso, é o ESS É o ESS É um sistema que alerta a frenagem de emergência Em cima de 50 km por hora Você freou, desacelerou Mais de 2,5 metros por segundo quadrado Ele já, pum, automaticamente liga os piscas Ah, então é 2,2 metros por segundo quadrado Mais rápido ele... 2,5 metros por segundo quadrado É a desaceleração Caraca, entendi E ele tem o pisca também que desliga automático? Não, esse é só o ESS Aqui também ficou mais fácil de trabalhar com filtro de ar, né Isso, não precisa mais desmontar a carenagem Que era um negócio que tinha... Só você tirar a tampa aqui na frente Sim E aí você já tem acesso a caixa aqui pro diário e ao elemento do filtro E a bateria também foi reposicionada, então? Foi, ela ficava aqui na frente e veio pra parte de trás Também acesso tirando essa tampa aqui Putz, facinho, entendi Pô, muito mais prático, né? Sim, ela... Agora ficou... Combustínio continua sendo aqui Tranquilo, certo? Isso, sim Capacidade dela de combustível? 14,1 litro Você abastece aqui Tá, então tem uma boa autonomia até, né? Sim, é uma moto que pode fazer até uns 30 quilômetros por litro Você tem aí uma autonomia de uns 400 quilômetros Ué, legal Dá pra você, dependendo do planejamento que você fizer aí de viagem, você tá tranquilo E aí a gente tem um disco aqui de 310? 310 Wave Isso Legal ABS, claro, dois pistões Caliper de dois pistões Um detalhe interessante desse disco Você tá vendo ele aí O disco, na sua peça, forma um cilindro externo Certo O miolo, não tem, porque ela é presa no aro da roda Esse miolo é o freio traseiro disso pra trás O disco de trás é o miolo que sai daquela peça Caraca É a utilização de produção De uma peça você faz duas Você pega a parte externa pro freio dianteiro E a parte interna pro freio traseiro Caraca, legal E aí é um pistão só aqui Aí um pistão e o diante é 240 milímetros Putz, que tesão, meu Pô, legal, legal Aí a gente tem um sapatinho aqui de 120,70 na dianteira Na traseira 160,60 Então assim, tem um pneu bacana Você consegue até colocar um pneu mais racing Se quiser dar uma brincada e ficar só no asfalto E o painel também agora novo Novo, é um LCD Já era LCD Só que ele ganhou mais algumas funções Você consegue visualizar a carga da bateria Fica aqui na parte de baixo do painel E também você tem os trips Tripe A e Tripe B, eles são independentes Você consegue marcar consumo instantâneo e consumo médio pro A E consegue marcar independentemente pro B E agora eu quero mostrar a versão Com o câmbio DCT E uns kitutzinhos Vamos ver Boa Se liga Aqui, essa aqui é a versão DCT Ou seja, já não temos a embreagem E é aquela atuação, né? De duas embreagens aqui embaixo Não é isso? Eu até filmei lá o exemplo Pra galera ir acompanhando Enquanto você tá falando aqui Eu vou colocar a imagem do câmbio trocando e tal Legal Ela tá sempre pronta, né? É um negócio muito rápido, muito preciso Eu senti isso, como eu falei na outra lá Eu acredito que a pilotagem até fica mais prazerosa, né? Ela fica menos cansativa Sim, pode ser Ela pode ficar mais divertida também É, então Vou dar um outro exemplo aqui Na Africa Twin, na volta, por exemplo Eu queria ter voltado com o DCT Porque você põe lá no live, ó Vai que vai Ela tem entregas de níveis também? Tem Fala um pouquinho disso aí Bom, descrevendo um pouco do que é essa tecnologia A Honda foi a pioneira Há um pouco mais de 10 anos A gente trouxe pro Brasil a primeira moto com dupla embreagem no mundo Uma vez que esse sistema é conhecido em carros super esporte Então esses carros premium, super esporte E carros de competição Usam essa tecnologia justamente pela rapidez de troca de marcha E a Honda implantou essa tecnologia na VFR 1200F Foi a primeira geração do DCT Pode crer Depois veio a segunda geração na Crosstourer E agora temos a terceira geração Tem Goldwing Tem na XADV Recentemente na Africa Twin, que você comentou E agora o nosso line-up de NC está ganhando também a DCT Como você falou, não tem alavanca de embreagem e também não tem o pedal de câmbio É, pode crer Não tem o pedal de câmbio O acionamento a gente tem aqui a redução aí passando Isso, esses dois gatilhos aqui você consegue subir Marcha com o indicador esquerdo e descer marcha com o polegar esquerdo Prático Isso aqui se você quiser fazer as trocas Por isso que não é uma transmissão automática É uma transmissão automatizada Onde você pode selecionar, trocar as marchas manualmente Ou deixar que o sistema faça automatizadamente Por isso que ele chama automatizado No lugar dessa alavanca de embreagem Eu tenho duas embreagens Só que elas são acionadas eletronicamente por solenoides Então você está mostrando a imagem do sistema Você está vendo que esses solenoides, inclusive na animação A gente pintou ele de vermelho e azul O vermelho é a embreagem acionada pelo solenoide Que ativa as marchas ímpares E o azul é o solenoide que ativa as marchas pares Ou seja, por isso que tem sempre uma marcha na agulha Enquanto eu estou na primeira Eu estou usando um pacote de embreagem Aí a segunda é só desligar o pacote da primário de embreagem da vermelha E ligar o azul da segunda Que rapidamente um motor de passo Que substitui o pedal de câmbio Já desloca a engrenagem E faz o acoplamento da segunda Cara, é fantástico A terceira, o que é? É uma ímpar, né? Então é o mesmo jogo Você desliga a par Liga a ímpar E o motor de passo já Encaixa a engrenagem da terceira E assim por diante Falando em embreagem O modelo padrão Ela tem embreagem de exigência assistida, né? Exatamente Também tem um novo sistema de embreagem Que a antiga não tinha Que a antiga não tinha Então com o sistema assistido Você reduz em 20% o esforço do acionamento do manete E com o deslizante Mesmo que faça reduções mais bruscas Você impede o travamento da roda Sim, sim E o jeito que a copla também entrega potência é muito melhor Sim, exatamente A gente tem na corrida lá também É bem interessante Aqui não precisa do deslizamento Por quê? Porque como é um sistema eletrônico Ele acopla e desacopla Com uma precisão Não tem aquela queimadinha de embreagem Não tem essa, né? Não Ele é quase que instantâneo, né? A mudança de uma marcha para a outra Bacana E esses acessórios aqui que vocês colocaram É só na versão do ECT? A gente consegue colocar tudo que isso aqui está aqui Em qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas Tá Aqui é mais para a gente ter uma ideia Do que a gente pode fazer na moto, né? São oito itens que a gente vai ter disponível Você não precisa comprar o pacote inteiro Você pode comprar o item que te interessa Entendi Mas a gente vai ter à disposição Um para-brisa maior Sete centímetros mais alto A gente montou nessa Porque como ela é uma DCT A gente chama esse pacote de travel Então ela seria mais adequada para longas viagens Mas pode ser montada também Não, e é mesmo É o que eu te falei Na época tu envoltando daquele rolê Eu queria estar com menos redução possível de marcha e passada Porque é muito mais prático Outra coisa, filhos É que mesmo que esteja no automático Se você quiser reduzir a marcha, ela reduz Ela aceita os comandos aqui É Mesmo no modo D É bem legal Aliás, foi bom você lembrar Porque não é só o D que ela tem O D é uma troca, digamos, mais racional Para você economizar combustível e ter autonomia Mas se você quer mais diversão Você tem mais outros três modos D1, D2 e D3 Que vão aumentando a esportividade Na Africa Twin é S1, S2 e S3 Aqui é D1, D2 e D3 Então o D1, o que ele faz? Ele alonga um pouquinho mais A troca, a gente deixa subir o giro e a velocidade Legal E assim por diante O D2 um pouco mais O D3 um pouco mais Ou seja, ele dá muita esportividade Nessa transmissão do tipo DCT também Bacana, bacana Voltando para os acessórios Boa A gente falou do para-brisa mais alto Tem esse mata-cachorro aqui, vamos dizer assim Isso, protetor de carenagem Tá Um outro acessório que vai fixo no protetor de carenagem São os faróis de milha Fica bonito, hein? Ou fog light, né? Faróis de neblina Show Aí a gente tem aqui os três bauletos, né? Isso, os dois laterais Para você ter aqui Você teve que mudar isso aqui Isso, para ter o top case Tem um outro acessório aqui Que você tem que tirar a alça do garupa Tá Ele é um bagageiro Que integra a alça do garupa E tem aqui o suporte para o top case Entendi Bacana, bacana É um top case de 38 litros Vai somando, né? Se você pegar aqui os 23 do porta-capacete Aqui os 38 e mais 20 de cada lá Não, o cara está feliz aqui Você quer ter mais do que um carro popular mil, né? É, o cara está feliz aqui É isso que eu estou falando Bacana Outro acessório que ela tem é o cavalete central Boa E está aqui dentro Você tem também um conector USB do tipo C para carregar celular Nas duas, tanto na... Aqui é um acessório, mas que você pode usar Agora eu vou falar uma coisa Geralmente quando a gente põe o DCT ela fica mais pesada, né? Eu lembro da ficha É, a DCT ela tem 10 quilos a mais, né? Então, por exemplo, aquela tem 197 e essa daqui tem 207 Claro que eu não estou considerando os acessórios Sim, mas 207 ainda assim ela é... É mais leve que a geração anterior que pesava 210 Mesmo com o câmbio novo Mesmo com o DCT Cara, então assim, o projeto do motor realmente fez a diferença com o chassi e tudo Exato Ficou bem mais... A ciclística certamente deve ter melhorado bastante dessa moto aqui Bacana Pô, Alfredo, eu acho que a gente passou por tudo aqui Apresentou e até agradeço a sua apresentação Porque, filhos, essa aqui é uma novidade Como eu falei, eu nunca andei nessa moto Vai se surpreender Eu quero ter o prazer de pilotar ela Eu tenho uma lembrança do coração Pela... Ex-VDV É, e a lembrança do DCT pela Africa Twin E a Ex-VDV também Mas eu acho que esse estilo aqui Ele deve ser muito prazeroso Inclusive eu gostei da altura Porque, cara, o que tem de cara abaixo Que quer uma moto que você consegue viajar com conforto É impressionante Às vezes o cara vai achar uma opção bem bacana aqui Então, Alfredo, obrigado pra caramba aí pela força na apresentação da moto E é isso, filhos Espero que vocês tenham gostado Essa aqui é a NCC 150X DCT Uma versão aí premium da mesma moto E aguardo o próximo vídeo, né? Tio Guadinha, deixa um like Ativa o sino Se inscreve no canal se não é inscrito E agora sim Obrigado